Rapaz, o carro não tá boa não, são agora, são agora 5 e pouco da tarde, quase 6 horas, quase 6 horas da tarde, também não quebrou lá em Paraupega, tem lá que pode ir a carga, isso aí, vamos ver aqui que horas nós vamos chegar lá, que horas nós vamos se batar a carga e voltar, isso aí galera. Passando BH agora, o trânsito tá todo, todo agarrado, tudo travado, já são quase 6 horas da tarde, falta 5 para 6, eu fico acidente mais cedo, agarramos o BH todo agarrado, agora vai agarrar para ir também, agarrar bastante, meu Deus, até lá em cima agarrado, é isso aí, fazer um vídeo. Tá enfeiando todo mundo, isso aí moçada. É gente, tá difícil viu, a UF, é que tem uns afunilamento de pista aqui, uns estreitamentos, aí os carros estragam e dá isso, tá vendo? Garra duro, garra bastante, complicado, olha que coisa, hoje o negócio tá feio, 0,40 aqui agora, em frente a UF, é a asa ali, ó, bem agarrado também, ixi, tomara que seja só uma entradinha ali, me libera, mas não sei não, acho que até lá na frente vai tá agarrado também, a UF. Ai moçada, ó, tomou a carreta aqui, ó, parece que tá um trânsito assim, ó, uma torre, ó, acho que caiu na valeta e tomou, meu Deus, agora já deve liberar um pouquinho. Esse, meu Deus do céu, o carro capotou, Senhor, não sei, ele pode, acabou de acontecer um acidente aqui, ó, perigo, matou na quadrada, caminhão, nossa, Deus, tá aí moçada, eu vou ficar com cuidado, pelo amor de Deus, acidente que nasceu com a rede aqui, próximo da entrada de quadros curvas, olha só. Chegando aqui a Paral Preva agora, só Deus mesmo, viu, Deus, a Paral Preva, vamos lá, esse cartão, o fortão lá, é isso aí, que os anjos nos acompanham, né, a Paral Preva tá aí, ó, bora, bora. E aí, ó, vai se passar, ó, passando a carga, pra cá, os postos, ó, nada, que faz a um, né, nove horas, nove horas da noite, nós, nove e quinze, nove e quinze ali no relógio de dia, ok, acabamos, nove e quinze de passar a carga, vamos lá pra casa agora. Uma hora da manhã, uma hora, chegamos, graças a Deus, uma hora.